E agora que você sabe o que você faz para mim Eu vou fazer meu amor Fazer o que? Mas é o bicho Fazer o que? Mas é o bicho Sempre que parar pra contar nossa história Tu escreve o livro como um moleque tá de piscis Postura é linda, se tu parar pra contar nossa história Tu escreve o livro Pará na zona norte, chamar ele de marido Pará na zona norte, chamar ele de marido Rui bará na baixada, chamar ele de marido Pará na zona sul, chamar ele de marido Como um moleque tá de piscis, postura é linda Pará na zona norte, chamar ele de marido Rui bará na baixada, chamar ele de marido Pará na zona sul, chamar ele de marido Um moleque tá de piscis, postura é linda Ela vai sofrer, ela vai chorar, eu vou largar, é óbvio Ela vai sofrer, ela vai chorar, eu vou largar, é óbvio É óbvio É óbvio É óbvio É óbvio É óbvio E aí, 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 aí Já cantoni, me, one thing Ever since I left the city Ô moleque, tá de piscis, postura é linda Ever, 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 ever since I left the city Ô moleque, tá de piscis, postura é linda Ever, ever, ever since I left the city Pará na zona norte, chamar ele de marido Ui Parana, baixala chama ilha de marido Parana, zona norte chama ilha de marido Chama ele, chama ele, chama ele de marido Se parar pra contar nossa história, tu escreve o livro Para na zona azul, chama ele de marido